Tem previsão de audiência para Maringá? Tem, tem sim. A próxima audiência agora é Guarapuava, depois Flávia do Iguaçu, depois Maringá. No próximo mês estaremos aqui em Maringá. As audiências normalmente estão ocorrendo nas câmaras municipais, deve ficar aberto para a população com mais facilidade. São muito animados. Temos lá hoje oito assinaturas, eu creio que se impõe a gente chegar a 12, 10 ou 12 assinaturas, e pretendo chegar a 18 e a gente passar a história da Copéu a limpo, para tirar essa história de vender a Copéu da forma que está sendo feita e as irregularidades todas que estão sendo colocadas aí, que precisam de esclarecimento o mais breve possível. Convida a população para participar dessas audiências. É importante que você, que saiba o quanto é importante a Copéu na sua vida, participe. Para que ela fique na mão do Estado. A gente não pode deixar o setor privado se apropriar disso, aumentar a tarifa. Todas as empresas públicas de energia que foram privatizadas aumentaram a tarifa de 25% a 135%. Isso é muito caro, é muito abusivo. E mais do que isso, perde os programas sociais, a função social que a empresa tem. Então, vamos participar. A Copéu é nossa, gente. A Copéu é nossa, gente.